Você profissional da saúde sabe que as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo. A boa notícia é que a gente pode evitá-las e a gente pode melhorar os tratamentos que já existem utilizando nutracêuticos e fitoterápicos. Se você gosta desse assunto, que é de tamanha importância devido ao número de pessoas que a gente atende com essas doenças, clica no link abaixo e assiste uma aula que eu fiz sobre as dislipidemias e sobre a doença aterosclerótica. Ok? Você vai ajudar muita gente. Um abraço! Legenda por Sônia Ruberti